Federação Israelita comenta a fala de Genoíno, filosofia de Hitler. A Federação Israelita de São Paulo emitiu uma nota de repúdio contra a declaração do ex-presidente do PT e ex-deputado federal José Genoíno, que sugeriu um boicote às empresas ligadas a judeus no Brasil. Além disso, o petista também sugeriu que o governo brasileiro corte relações comerciais com o Israel. Então está aí essa notícia, meus irmãos. Já sabemos que o governo brasileiro é contra Israel. Não há dúvidas de que eles possam apoiar essa sugestão de José Genoíno.